Vamos lá, né, macho? Tamo com grana pra torrar, geminha aí pra gastar, então já vamos pegar aqui o nosso próximo mítico, né, que é o Ji-U-Taro, vamos ver quanto que vai demorar pra gente conseguir isso aí, né, mas vamos lá, eu não tenho nenhum banner, né, nenhum super, tem esse super look aqui, mano, não sei se eu compro isso aqui pra poder testar, não, nunca comprei, não sei se vale a pena, cara, eu sou bem mão de faca pra gastar meus Robux, então, tipo, eu não acabo gastando, não, é, mas o pior é que eu não tenho nada de luck pra poder, ah, isso exploda, vai, vambora, 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 a sorte está conosco, vamos lá, se bem que daria pra eu gastar aquele sem Robux pra tentar aquele super look ali, Cara, rodei um pouquinho, eu vou comprar só pra ver de qual que é, mano, vamos lá Ok, super look, mano, já é diferente, eu só quero lendário Ó, não mudou nada, só veio raro Tá, veio, veio um Ji-U-Taro ali, mano, no primeiro que eu girei veio um Ji-U-Taro, cara, o que que eu quero com isso, mano? Tá, vamos lá, vamos continuar aqui, né, véi, a gente quer o, quer o do meio, todo Lau Cara, engraçado, quando eu quero os personagens, que tipo assim, é, acabou de lançar, é atualização, vem os caras que estão no lado, tá ligado? Ai, ai Cada história, né, mano, que a gente, cada coisa que a gente passa nessa vida, né, brincadeira Vamos lá, Bakugou, Luffy, Shine Tá, até agora não veio, eu quero, eu quero o rapaz estar no meio Será que vai ter irmã dele aqui? Pô, é, era pra ter irmã dele, né, eu só espero que esse daqui pegue aéreo Não sei nenhuma informação sobre ele Tá Cara, esse super look aqui trouxe o Jotaro pra gente Mas depois não trouxe mais nada O Rissoka Vamos continuar gastando aqui, gente, ainda tem bastante gema pra poder estar roletando Dabo, veio o Dabo ali que eu vi Friza, Bakugou, cara, eu tô sentindo que se eu não tivesse comprado esse super look, era pra mim estar muito pior Kizua 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 Kizua, né, mano Vamos embora Sanji Zoro Veio uma Rukia Cara Cara Tá meio feio isso aqui, hein Não queria hablar não, mas Tá Kizua 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 Ô, porque quando eu quero o negócio não pode vir não, mano Eu tô com super look ativo, viu, Joguinho Lembra que eu gastei Robux, tá Ah, tá de sacanagem, cara Aqui não vai vir nada Mano Eu acho que eu vou tentar girar até os 10k Eu não queria ficar gastando muito Porque tem outros personagens que eu, provavelmente, eu vou querer pegar, né, mano Não vai ser só esse daqui O Minha, 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 Geninha tá indo de base, né, mano Vamos lá Vai dar tudo certo, estou confiante Pô, podia já vir, hein Tá, tamo com 15k ainda, pô, velho Vamos Vamos nesse agora Tô sentindo, vai Sakura Frieza Speedwagon Overhaul Speedwagon Goku Black Ai, vamos lá, mano Eu quero ficar com 16k garantido ainda Zenitsu Vegeta Ichigo Sanji Kuririn Kuririn ali Um Sasa Mano, Kuririn é o puro golpe, né, cara Bakugo Usopi Todoroki Nosso querido amigo Shoto Vamos Sakura Ichigo Vamos Mítico 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 Ó Tá, vamos lá Vai, vai Calma Crocodile Tanjiro Nossa, veio outro Outro Kaneki, cara Tanjiro Zoro Zoro Usopi Bakugo Sakura Overhaul Gara Gara Cara, não veio, né Fala, tipo, não veio, né Eu não tô louco, não, né É Não, não veio, não Tá Vamos lá Jataro Sakura Cara Cara Do Cê Tô Ficando Naco Togo Tá Nossa, tamo chegando ali na casa dos dez, cara Simbora Nossa, veio dois dil, velho Dois, no mesmo banner, um diferente do outro ainda Tá, respira, calma Aleluia 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 Ah, moleque Pegamos Jataro Nossa senhora Gastei uma Ah Mano Eu tava Olha, vou dizer bem a verdade Eu tava achando que talvez eu ia gastar mais, tá Tava achando que talvez eu ia gastar mais Então eu já vou usar um tiquetezinho aqui só de meme pra pegar mais um mítico Play Não, né Não, não, não Isso aí esquece Isso aí esquece 11.700 Não, tá legal, tá legal Depois ainda se aparecer outro personagem Acho que com esses 11k eu consigo Se bem que era melhor eu esperar pegar os 16, né Porque esperando pegar os 16 Aí a gente, né Já Já consegue aí Garantir um Bom, deixa eu já fazer o seguinte Vamos aqui em evolução Já logo ver o que a gente precisa aí fazer pra poder evoluir ele, né É O que gasta Provavelmente vai ser a espada dele Que é Que ele tem tipo Cadê, cadê, cadê Ele aqui, ó Que provavelmente é a espada que ele tem Ah não, é Ah não, é a espada dele 45% de ataque Mais rotating circular slash Mais 100% de crítico Ele pega aéreo Flying boost Mano, ele pega aéreo Puts, mano Ó, pesão demais Ó, não Esse daqui Eu tô ansioso Cara, na verdade Ele é tipo um Um personagem que eu gosto muito Em Demon Slayer Tipo, ele é muito massa Acho que a batalha Da irmã dele Contra o Tanjiro E o coisa ali, mano Sensacional Sensacional Bom, agora a gente já vai fazer o que? A gente já vai equipar ele E vamos de novo lá testar, né Pra ver se no Se ele ataca Ó Olha ele do meu ladinho Isso foi tentando imitar ele, tá? Não me jogue Ok, ok, ok A gente já tá aqui com o Meliante E cara Ele Inicialmente, né Ele dá 680 de dano 6.3 de cooldown ali dos ataques E 19.6 de range Lembrando que eu não lembro Qual que tá as estatísticas dele lá e tal Mas ó Ele dá esse pulão E esse ataque aqui Mano, eu acho ele tipo Um personagem bem legal Ó Tipo, eu acho ele bem Bem massa E ó Ele ataca ali, mano E dá essa Com essas espadas dele aqui E ó Coisa incrível Tipo, não é um ataque tão da hora Que você fala Meu Deus do céu Que ataque massa Mas né Daqueles piques Já vou colocar aqui a rangezinha Pra ajudar ali E eu vou fazer o seguinte Dar o último upgrade aqui no 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 nosso querido Jiltaro aqui, né mano Jiltaro Eu não lembro qual que era o nome dele Então, né Meus Mil perdões Vamos dar o próximo upgrade aqui Já vai pra Nossa, o cooldown dele já vai descer Pra tipo 5.8 Ele tá aumentando 1 de range, né É, obviamente que isso gradativamente Depois quando tiver level mais alto Provavelmente é maior, né Lembrando que ele tá level 1 Tá Só pra deixar bem claro E Depois a gente vai fazer a somatória Eu tenho até a somatória Acho que a última somatória que tá aqui É o do Tango, né Que é o do Hashira lá Que foi 41.200 Então vou guardar até esse valor aí na cabeça, né E vamos lá Vamos embora Dar o próximo upgrade, né 5.8 E agora ele vai ganhar um novo ataque, né Fúria do Arco Rampante, né Daí já vai pra 2.041 de dano E o range aumenta bastante Então já vamos dar o upgradezão aqui E ó Será que esse daqui ataca aéreo? Ó Vamos ver se ele tira Se ele tira bastante o escudo Tá Não Não acerta Porque tá escrito voando ali, ó Eu quero ver se ele quebra esse escudinho aqui, hein Deixa eu ver se quebra, tipo, bem rápido 2 Vamos ver se dá Ah, ele tá atacando o primeiro lá Vamos ver Tá, ele não atacou ainda Vai atacar agora Vamos ver Se ele dá vários hits Dá, dá vários hits Tá Vamos pro próximo update, né 2.500 Ah Aqui vai aumentar só um pouquinho o range Vai pra 4.000 ali o dano dele Tá Ainda o cooldown não diminui Aumenta só o rangezinho E o dano Tá E é Nossa, é só isso? Só isso? Não tem muitas habilidades aí, né Vamos ver quantos dele a gente consegue colocar 1 2 3 4 A gente consegue colocar 4 dele, tá Então vamos ver quanto que é Tipo, ele é um personagem barato, tá Ele é um personagem bom, acho que pro modo história 41.000 do Tango Vamos ver, ó É 1.500 pra gente colocar ele Né 1.500 pra gente colocar ele Então vamos colocar aqui 2.000 pro primeiro upgrade 2.500 pro segundo 3.500 pro terceiro 4.200 5.500 pro quarto 5.500 pro quinto E 6.000 acho que é o último O último acho que é 6k 25.000, cara É... Comparado aí o nosso O nosso 41.200 É 16.000 mais barato 16.000 mais barato Nó Deveramente, né Aí a gente tem que ver É... Se tem a compensação, né Bom É... É um... Eu sinceramente ainda não sei A gente tem que evoluir ele Porque ele vai ganhar uma outra habilidade, né A gente também sabe que o Scanor Um dos nossos personagens Ele não era terrestre Depois que evoluiu Aí ele se tornou um terrestre, né Voador, né Ele era terrestre Ele não conseguia acertar voador E aí ele ganha uma habilidade que ele consegue acertar voador Pronto, falei Deixa eu falar tudo errado Tá, mas agora a gente falando da maneira correta Né É... A gente já sabia E cara Muito, muito tipo facinho de upar ele E lembrando, tá Ele tá level 1 Então Tem muita coisa a ser ajustada nele Que no caso é a gente dar, né Aquela famosa upadinha, né Vamos ver aqui É... Vamos... Vamos colocar os... Os lendários que vieram Vamos colocar até o sopa aqui Todos esses que vem em level 1 Eu acabo colocando Porque, cara A gente nunca vai utilizar esses lendários aqui E... É isso Já foi pra 86 Ele tá com 680 Vamos ver se vai aumentar muito o dano E... Vamos dar uma olhadinha aqui Ele foi pra 2100 Ele tá 86 E o... É... O tango aí em comparação, né Deixa eu só ver uma coisa Ele veio C mais B e C Tá Ok Tudo vai depender, né Da evolução deles Porque a gente sabe Que tem personagem que começa uma caquita, né E depois ele simplesmente, né Melhora aí com a evolução Então... Nada mais justo, né Do que a gente evoluir Pra depois julgar Não tem muito que a gente possa saber desses personagens Talvez eles nem sejam personagens que entrem no meta É... Porque, tipo Precisam ter as pessoas que nem eu Que vão testar Pra daí depois, né É... As pessoas saberem se vale a pena comprar ou não Então eu tô sendo essa cobaia aí pra vocês Aproveitem E, cara É esse Esse foi o Jiltaro aí, né Pra vocês E comentem aí, mano Qual vocês acham dos dois que é mais forte O Jiltaro Ou o Tango